Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina com Prava Livros e hoje a gente vai falar sobre A Maldição da Mansão Blee. Ela estreou no Netflix recentemente, tem nove episódios e é a segunda temporada da Maldição da Residência Rio, sendo que apesar de ter muitos atores, o mesmo diretor e o mesmo roteirista adaptado, que adaptou a história, dessa vez não é um livro da Charlie Jackson, é um livro do Henry James e também tem muita coisa diferente, apesar de eu não ter lido o livro, foram, enfim, críticas que eu fui pescando aqui e ali para entender um pouquinho dessa história. Já aviso a vocês que esse vídeo tem spoilers, que são comentários sobre como eu me senti assistindo. Então, se você curtiu, né, vem com a gente, se você não gostou também, vamos discutir sobre o que você não gostou, mas eu também achei que não é uma história super de terror e é exatamente isso que eu gostei. Na verdade, é um drama LGBT e aí ganhou totalmente o meu coração. Por que que acontece nessa história? São nove episódios, nesses nove episódios de Chamação Blee, onde lá vivem dois órfãos. E aí teve muita questão sobre que ano se passa e tal, e na verdade pesquisando a gente descobre que entre 1980 e 87. Então, talvez, talvez não, por isso não existem celulares, por isso não tem, as crianças não veem TV também, se bem que em 87 eu era criança e já via TV, mas enfim. Na década de 80, talvez não visse tanto, bom, no iniciozinho. E aí a gente tem aí duas crianças, a Flora, que é uma menina maravilhosa, gente, super inteligente, que é o papel da Melibia Smith, que eles são da família Wingrave, e a gente tem o Miles, que é o Benjamin Evan S. Worth, acho que é assim o nome dele. Bom, ele tem oito anos, ela tem sete mais ou menos, e a Mirna é uma graça, ela fica falando o tempo todo, ah, isso aqui é perfeitamente esplêndido, é toda bonitinha. E eles perderam os pais, que era o Dominique e a Charlotte. E hoje eles são criados ali dentro daquela casa, com a Hannah, que é uma atriz sensacional, gente, eu vou ter que falar o nome dela, que ela é maravilhosa, eu adorei essa atriz, Tina Miller, é Tina, é isso, Miller, que ela é a governanta, aí tem o Owen, que é o cara lá que é o cozinheiro da casa, né, e agora eles estão procurando uma governanta, desculpa, uma babá para as crianças, porque a anterior faleceu, que era a Rebeca. E aí já vem a grande questão, né, essa casa é mal-assombrada, não é mal-assombrada, quem vai cair nessa furada é a Dani, que é uma americana, essa história se passa, né, na Inglaterra, e essa Dani, que é americana, é a atriz Vitória Pedretti, ela está sensacional, gente, nessa história, eu achei, assim, sabe, que ela, até dos outros filmes que eu tinha assistido, ela está indo a melhor, ela trabalha muito bem essa moça, e aí, o que vai rolar nessa história, é que ela vai ser contratada pelo Henry, que é o tio, por sinal, é, ninguém menos que Henry, né, Henry Thomas é o sobrenome dele, né, eu sempre pergunto, se eu não errei, é, que é o rapaz do Menina Criança do ET, meu filme favorito, enfim, é, bom, ele vai contratar, ele tem um problema com bebida e tal, a gente vai também ver que ele era amante da cunhada, essas questões todas, mas, é, isso não é verdadeiramente o caso dele não querer pisar na casa, a casa realmente tem vários mistérios, as crianças também parecem um pouquinho demoníacos, principalmente o menininho Miles, bom, ela vai aceitar, porque ela está fugindo do passado dela nos Estados Unidos, e o passado dela é que ela é lésbica, ela acabou ficando, aceitando namorar o amiguinho dela de infância, que ela é apaixonada por ela, ela está prestes a se casar com ele, no dia que ela diz que ela não vai casar, que não é o que ela quer e tudo, que ela se abre com ele, ele recebe essa notícia muito mal, sai do carro e acaba sendo atropelado por um ônibus, quando isso acontece, ela passa a vê-lo em todos os lugares, como se ele fosse mesmo uma assombração, ali dentro daquela casa, as assombrações aparecem de diversas maneiras para cada um desses personagens, e a menina acaba vendo a tal da mulher do lago, que também vai ter um capítulo só explicando quem é a mulher do lago, por que ela faz isso, por que ela busca a criança, essa questão toda, e que é a tal mulher que acaba matando vários personagens da história, é a maldição que ronda ali naquela mansão. Bom, o que é interessante? Tem jumpscare, tem vários roteiros, é legal, tudo é legal, mas a gente quer saber quem é a pessoa que está narrando, e a única spoiler que tem do início é que a abertura, ela dá muita ênfase à jardineira, que é a Jamie, que é o papel da, cadê o nome dela aqui? Bom, no futuro, no presente ela é a Carla Gurgino, maravilhosa, que já fiz até filme do Stephen King, Espaço 2007, como se fosse o futuro, e no passado, cadê o nome aqui? Anotei aqui, é a Jamie, é a Emily Eve, que é a jardineira, que vai ter um romance então com a Dani. A Dani, ela vai ser a grande salvadora dessa história toda, porque ela não vai ter medo, ela vai se arriscar, ela vai enfrentar os demônios dela dentro dessa casa, né? E aí, quando começa o filme, a gente vê a Carla Gurgino, que é o papel da Jamie, contando uma história que ela avisa que é de terror, no pré-wedding, né? No pré-casamento da Flora, que é a menininha, então a menininha sobreviveu, e ela está indo casar. A gente também vê o Henry, né? Ali no casamento, a gente vê o ou, a gente vê o mais, então está todo mundo vivo, mas a Dani não está no casamento. E ela era a mulher que viveu grande romance, então, com a Jamie, né? Desde que elas se conheceram nessa casa, a gente ainda começou a se envolver com ela, e só que ela vai... Quem não entendeu por que que no final ela some e tudo, ela oferecia, ofereceu, para ficar no lugar daquela mulher lá do lago, né? Para salvar a menina. Só que quando ela faz isso, ela não sabe quando que essa mulher vai tomar a forma e pegar ela de volta, né? Para o meio do lago. Então, passam-se anos, elas vivem aquele romance lindo que elas têm para viver, mas em determinado momento ela chama, né? Ela vem cobrar essa dívida, e a moça acaba ficando presa no lago, sendo ela a mulher do lago. Então, quando ela vai lá, desesperada, para tentar salvar essa mulher, essa paixão da vida dela, esposa dela, ela entra no lago e ela fala, ela fala a mesma frase, eu, você, nós, somos... Enfim, fala lá a frase, ela não aceita porque agora é a Dani. Tem momentos muito intrigantes, eu também preciso falar do Peter. O Peter é um personagem assim que eu gostei muito, porque ele está muito bem. O Oliver Jack, eu já vi vários filmes com ele, mas eu acho que ele de vilão ficou perfeito. Ele é o cara que quer roubar a família Wingrave, ele tem um caso com a Rebeca, ele vai fugir com ela, quando nessa noite a mulher do lago vem e o mata. E ele acaba entrando no Miles, né? Então, determinadas coisas que o Miles faz é ele dentro do... É o Peter dentro do Miles. Inclusive, é ele quem mata a Hannah, que empurra dentro daquele poço. Também tem uma parte e os outros, porque a Hannah está morta e a gente vai descobrir depois que por isso que ela não come, você pode reparar que ela nunca come, ela entrega o prato inteiro. Tem umas cenas que ela bebe, né? Mas, enfim, geralmente ela deixa tudo, chá, todas as coisas que oferece para comer ela não aceita porque todo mundo está vendo, mas ela já está morta. Bom, esse filme, esse seriado para mim foi sensacional. Eu gostei de tudo, assim, nele. Eu gostei das partes se unindo, dos sustinhos e tudo. Não foi o tratado, ah, nossa, que pavor, estou morrendo de medo, não. Mas é uma história muito bacana. Parece aquelas lendas, assim, que a gente ouve desde criança e é muito bacana o amor das duas. Então, para mim, funcionou muito bem. Eu amei essa história. Eu achei que os atores estão super bem, com destaque para as crianças que são maravilhosas, né? O menino também no internato, ele faz uma cara, ele parece aquele menino da profecia, acho que ele ia ficar perfeito. Bom, acho que eu falei de tudo, né? São nove episódios, falei dos dois, né? Que a história se passa, só não gosto de... Vou aqui, as anotações que eu faço, acho que eu falei tudo. Bom, a tal da mulher do lago se chama Viola, né? A Viola, e ela vem e cobrou a sua dívida mesmo, então termina aqui, né? Não vai... Apesar dela deixar a portinha aberta lá, né? A Jamie achando que um dia a Danny vai voltar, as crianças também não lembram mais de nada quando falam sobre isso, elas não sabem, ela conta a história, ela ouve e ela não lembra disso, né? De que nada disso aconteceu, então melhor pra ela pra não ficar lembrando dessa história pavorosa. Bom, é isso, gente. Eu adorei. A menota é de que é excelente, talvez eu tenha gostado até mais do que a Residência Rio, mas é isso. Se vocês já assistiram, não esquece de deixar seu like, de comentar aqui embaixo se vocês gostaram ou não, se vocês concordam comigo, como é que vocês viram esse seriado. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí